Olá queridos irmãos e irmãs desta jornada espiritual, louvamos ao Senhor pelas bênçãos alcançadas por mais uma noite, mais uma manhã com vida, saúde e o privilégio de estudarmos mais uma lição. Eu sou Zineide Caires, estou estudando com vocês durante esta semana, o que para mim é um privilégio muito grande e eu agradeço a Deus por isso. Nós estamos dando continuidade a lição que tem o título Dízimos e Primícias e o verso para memorizar o dízimo será santo ao Senhor, está escrito em Levítico 27, 32, o dízimo será santo ao Senhor, dando o título o dízimo na economia hebraica, já vimos que o dízimo ele é muito antes da nação hebraica, mas quando ela foi estabelecida Deus deu instruções específicas sobre o dízimo para aquela jovem nação. O que ele disse? Levítico 27, 30 e 32, 30 a 32, também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor, porém se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todos os dízimos de vacas e ovelhas de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. E aqui a nota nos diz que na economia hebraica o povo separava um décimo da renda para patrocinar a adoração pública a Deus. Quando os israelitas estavam prestes a serem estabelecidos como nação, Deus reafirmou a lei do dízimo como um dos estatutos divinamente ordenados de cuja obediência dependia a prosperidade do povo. Todas as dízimas são do Senhor. Aqui se emprega a mesma forma de expressão com respeito à lei do sábado, quando diz o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. É um dia santo, separado. O dízimo é santo como o sábado é santo. Interessante que muitas pessoas rejeitam o sábado, mas não rejeitam o dízimo, porque o dízimo, tanto o dízimo como o sábado, são estatutos, mandamentos que foi dado muito antes da nação hebraica. E nós precisamos entender isso, que Deus reservou para si uma parte específica dos recursos e do tempo humanos. E nós não temos direito de usufruir daquilo que pertence a Deus, porque se eu pego algo seu, eu estou roubando. Se eu uso o tempo de Deus, eu estou roubando. Se eu uso o dinheiro de Deus, eu estou roubando, porque Ele separou para Ele. E é muita bênção que está envolvida nessa devolução daquilo que pertence a Ele. E as ofertas é o reconhecimento do seu amor, do sacrifício de Jesus. Ao povo de Israel, Deus falou, você devolva, vocês deem ofertas com o reconhecimento do livramento que eu tive, que eu fiz na vida de vocês, tirando vocês do Egito. E todos nós fomos livrados do Egito, do pecado. E precisamos reconhecer cada dia que Jesus é o nosso Salvador. A segunda parte da primeira pergunta, como esse princípio é reforçado em todas as épocas? Malaquias 3.10, nós sabemos de cor, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois o que Ele diz, fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos, bênçãos sem medida, bênçãos tal, bênçãos tal, que dela vos advenha maior a bastante. É uma questão de fé, de confiança, de viver para o Criador de todas as coisas. Pergunta B. O que era necessário antes que o fiel pudesse separar o dízimo? Aí aqui, em Êxodo 22.29, nos fala das primícias. As primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Antes que fosse separado o dízimo, vinha a primícia. E a primícia não tem dizendo a quantidade, o dízimo a dez por cento, ele falou a décima parte. No entanto, as primícias vêm de um coração agradecido, da certeza de que o Senhor é Criador e Mantenedor de todas as coisas. As primícias dos primeiros frutos da tua terra, darás a casa do Senhor teu Deus. Mesmo antes de o fiel reservar o dízimo, havia um reconhecimento das exigências divinas, os primeiros frutos de cada produto do solo eram consagrados a Deus. A primeira produção de lã, do grão, tudo era separado para Deus. Igualmente também os primogênitos dos animais, os primeiros frutos e até o primeiro filho era dedicado ao Senhor. Assim o povo era constantemente lembrado de que Deus era o verdadeiro proprietário dos campos, dos rebanhos e do gado, que ele enviava o sol e a chuva para desenvolver o plantio e a colheita e que tudo o que possuía era a criação dele e que ele os havia tornado mordomos dos bens divinos. Fazia-se um reconhecimento público da bondade de Deus, além do dízimo, o Senhor também requer as primícias de toda a sua renda. Estudemos mais sobre esse assunto e tenhamos a certeza de que o Senhor nos dá em abundância para que possamos suprir a sua casa, para que haja mantimento na sua casa e nunca nada nos faltará. Como eu já falei, é uma questão de fé, é um propósito, é um plano, não apenas o dízimo, é a oferta que demonstra a sua gratidão. O dízimo é fidelidade, a teologia da fidelidade. O povo prega a prosperidade, mas nós pregamos a fidelidade e com a fidelidade nós teremos prosperidade física e espiritual. Que o Senhor nos abençoe e até amanhã com a sua permissão. Amém.